Além da Matrix Lembra de quando os robôs eram apenas especulações, dizendo que um dia seriam capazes de falar, ter fisionomia humana e exterminar a humanidade, digo, operar em fábricas e coisa do tipo? Pois bem, quem era louco de dizer isso não era tão louco assim, mesmo sendo de umas décadas atrás, onde tudo era apenas projetos, protótipos e ideias. Olha, a evolução chegou para todos nós, os filmes de ficção científica se tornaram e ainda estão se tornando reais cada vez mais, até que um dia tudo chegará ao nível de exterminador do futuro e vamos nos arrepender. Brincadeiras à parte ou não, quem sabe? Sei lá, vai que os robôs criam uma linguagem que apenas eles entendem e dominam o mundo? Ou quem sabe os presidentes sejam robôs criados para dominar tudo? Bom, chega de teoria, já vá se preparando, pois hoje nós vamos adentrar na tecnologia robótica e descobrir como chegamos no robô Eva de Wally fotografando casamentos. Loucura, né? Sem mais enrolação, curta nosso vídeo e já se inscreva e ative o sininho, pois assim você estará além da Matrix e preparado para caso os robôs decidam fazer como o Pink Cérebro, dominar o mundo. E aí, quando você decide parar um pouco e pensar num robô, a imagem que costuma vir na sua cabeça está relacionada às referências dos desenhos, filmes, séries que já assistiu? Não é pra menos, desde pequenos, todos estamos em contato com eles, como o robô Rose dos Jetsons ou nos clássicos como Perdidos no Espaço e I.A., Inteligência Artificial. E como nós falamos anteriormente, hoje vamos entender um pouco mais sobre a tecnologia robótica, entender como eles saíram de sucatas teatrais para uma fotógrafa de casamento. E bom, é muito interessante conhecer a evolução da tecnologia, pois isso nos mostra que estamos crescendo e evoluindo cada vez mais, e o melhor de tudo, de forma ordenada e bem direcionada. Vamos lá! A concepção real do robô foi numa peça teatral feita pelo dramaturgo tcheco Karol Kapek, nos anos 20. É isso mesmo, há quase um século, Kapek trouxe na dramaturgia a história de um cientista que criou uma máquina inteligente para realizar as tarefas mais difíceis do homem, e diante dessa pira toda, a máquina se revolta contra ele. Isso é a cara do Exterminador do Futuro desde os anos 20, hein? Anos depois surge novamente a referência do robô na dramaturgia, só que agora nos cinemas. Eu, Robô O conto escrito por Isaac Asimov, além de representar na ficção robôs que, simulados no mundo real, reproduziam comportamento humano programados pelo homem, ele também incorporou três leis fundamentais para a ciência da robótica, as quais, para muitos pesquisadores, até hoje fazem total sentido. Primeira lei, um robô não pode ferir um ser humano, ou por omissão, permitindo que um ser humano sofra algum mal. Segunda lei, um robô deve obedecer as ordens que lhe sejam dadas por seres humanos, exceto nos casos em que tais ordens contrariem a primeira lei. Terceira lei, um robô deve proteger sua própria existência, desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira e segunda lei. A partir daí, foi dado o start para a evolução da robótica no mundo. Por sinal, você se lembra dos jogos da franquia Mega Man e Mega Man X, em que essas leis são apresentadas? Entendeu onde elas nasceram? Vou te contar um pouco mais. A evolução da robótica se deu com o tempo, não de forma explosiva, mas sim gradativa, começando com a parte mais natural da humanidade, onde muitos estão. Número 1. Robôs Industriais Os primeiros foram robôs voltados à produção, fábricas, na criação e elaboração das coisas do setor industrial. Eles exigiam total controle do homem na sua programação. Estavam lá para cumprir funções que o homem mandava ou criava para fazer. Esses robôs estavam longe do que podíamos imaginar como robô inteligente. Eles apenas tinham a função de ir auxiliando ou fazendo o trabalho do homem mais fácil e, principalmente, dando mais lucro para as empresas. Por isso, seria necessário aumentar a sua complexidade, trazendo mobilidade e sensoriamento, sem contar na capacidade de tomar atitudes e decisões com base nos estudos dos casos e ações humanas. Ainda muito difícil. Número 2. Robôs Móveis A partir dos robôs industriais, surgem os robôs móveis, mas nada igual aquele jogo Barrel Tank ou aquele UFC dos carrinhos. Esses podem ser usados para várias tarefas, como transporte de peças em indústria e até a exploração de locais perigosos, como ambientes espaciais, por exemplo. O robô móvel é livre para se mover em todas as direções. Assim, para seu controle, é exigido outras tecnologias importantes, como o sensoriamento. Ah, quer um exemplo disso que você já teve? O famoso carrinho de controle remoto. O complemento entre inteligência artificial e robótica mudou de maneira radical com o surgimento dos robôs móveis, pois ali se tornou possível operar comandos sem necessariamente tocar neles. Número 3. Robôs Humanoides Ao tentar aumentar o nível da inteligência dos robôs, surgem os primeiros protótipos humanoides, dando início à robótica cognitiva. Para que um robô se tornasse humanoide, era preciso que ele tivesse comportamentos parecidos com os humanos. E é aqui que os robôs se humanizam. Para os pesquisadores do MIT, quatro fatores foram considerados importantes para orientar as pesquisas dos robôs. Desenvolvimento incremental da inteligência, interação do robô com seu ambiente, interação social, integração multimodal. Dá uma olhada aqui em alguns robôs humanoides que chamaram a atenção geral na época, mas por incrível que pareça, hoje não são tão diferentes assim. Número 4. Robô Cog Desenvolvido pelo MIT, um dos mais famosos robôs humanoides é o COG. Ele é capaz de reproduzir um torso humano com cabeça e seus movimentos se aproximam dos movimentos humanos, além de possuir vários sistemas sensoriais. E é aí que começa a era dos robôs quase humanos. Vai entender o porquê logo logo. Número 5. Honda Asimu 2000 Esse robô é fruto de uma linha de desenvolvimento de robôs humanoides da Honda. O foco deles foi criar um robô capaz de andar, se deslocar em ambientes domésticos, desviando de objetos e pessoas. Para conseguir um andar estável, ele foi construído de modo em que não caísse quando o chão fosse inclinado. E também que fosse capaz de subir e descer escadas. E agora chegamos onde você mais queria. Chegamos à era dos robôs bípedes, os robôs futurísticos. Mas antes de falarmos sobre eles, que tal abordarmos alguns questionamentos que vão abrir sua mente? A MIT Technology Review questionou o Bill Gates sobre algumas invenções que ele acredita que irão mudar o mundo para melhor. Entre elas, ele cita a destreza robótica. Bill Gates acredita que segurar objetos como os humanos fazem ainda é um grande desafio para a robótica. Assim, ele acredita que em breve essa funcionalidade sairá do mundo virtual para o real. Hoje tivemos uma prévia sobre esse mundo da robótica. Mas agora vamos dar um spoiler dos próximos minutos. Vamos falar sobre a inteligência artificial e a famosa Eva. Ah, mas não a Eva de Genesis, mas sim a Eva de Wally, mas a da vida real. Bom, se você está para se casar, eu tenho certeza que vai contratar um bom fotógrafo. Ou se já casou, com certeza tem suas fotos. Mas os tempos mudaram, sabia? A nova moda é contratar robôs para tirar fotos no dia do seu casamento. E falando assim, até parece de outro mundo. Mas é algo que virou realidade e até aí ok, pois os robôs já são inteligentes o suficiente para isso. A automação está definitivamente tomando conta de nossas vidas. E muitos de nós não temos nada a temer. Mas caso você que esteja vendo seja um fotógrafo, fique esperto. Está concorrendo com um robô. A empresa Service Robots, sediada no Reino Unido, tem robôs para locação ou compra. E um dos seus robôs fotógrafos se chama Eva. Sim, a do Wally, já dissemos isso. Ela utiliza tecnologia de reconhecimento facial para identificar as pessoas antes de perguntar se gostariam de tirar uma foto. Eva foi lançada no início de 2019, mas só no dia 7 de abril, ela conseguiu filmar oficialmente seu primeiro casamento. Ao ser contratada pelos noivos Gary e Megan Becker, para capturar memórias do seu grande dia. Gary disse à revista Bride Magazine que a presença da Eva foi fantástica e todos os convidados a adoraram. E quem não iria gostar daquela gracinha de robô fotografando? Eva estava equipada com uma tela colorida e interativa na frente do seu corpo humanoide, onde os convidados podiam escolher entre uma variedade de opções de fotografias. Além de tirar as fotos, as pessoas fotografadas podiam escolher se gostariam de compartilhar nas redes sociais caso estivesse conectada a uma rede de internet ou se queriam que fossem impressas na hora. Para isso, a Service Robots configura uma estação de impressão no local. De antemão, não vemos Eva substituindo fotógrafos profissionais, pelo menos não ainda, pois ela é uma versão divertida de uma cabine de fotos ou estação de selfies para deixar o evento mais especial e interativo. E aí, esperava isso no nosso vídeo? Ou achou que íamos falar daquele fim do mundo do Ollie? Bom, é muito interessante que a robótica tenha evoluído cada vez mais, tornando-se uma realidade e facilitando muito nossa vida. Tem também tirado muitos empregos de seus lugares nas fábricas, mas isso tudo levanta um dilema. Quando os robôs substituirão todos nós, o que faremos? Nos adaptaremos para nos tornar os programadores deles, ou iremos simplesmente perder nossos postos? E aquele pai de família que não consegue outra coisa além de emprego na maior fábrica da cidade? Toda a evolução robótica tem nos dado coisas boas, mas algumas delas têm levantado questionamentos éticos por todo o mundo. Bom, faça o seguinte, deixa nos comentários o que você acha disso e até onde vai nos levar. Não esqueça de compartilhar nosso vídeo com seus amigos, pois dessa forma não só você, mas todos eles estarão sempre além da Matrix, e preparados também para lidar com uma possível extinção da humanidade, com os robôs exterminadores. E nunca subestime uma máquina robótica, pois ele pode até não conseguir criar uma obra de arte, mas nós também não. Fique com essa frase motivacional.